Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, Evidencialistas de Todo Plano Terrestre. Tudo bom com vocês? Ale aqui. Meus amigos, por muitos anos eu venho atrás de um vídeo muito especial para vocês. Esse vídeo já despertou muita gente. Ele mostra a Terra sem curvatura alguma a 33 quilômetros de altura. Exatamente. Gente, eu já tinha encontrado ele antes, porém com umas qualidades horríveis. O pessoal vai baixando ali com uma qualidade inferior, vai perdendo nitidez. E hoje, nessa madrugada, nas minhas pesquisas, eu encontrei o original com uma qualidade incrível para vocês. Eu já vou soltar aí. Mas antes, eu tenho que explicar algo aqui, porque tem muita gente que está começando a pesquisar a Terra Plana, chegando no canal. E eles podem se perguntar. Tá, mas a partir de que altura que eu consigo ver a suposta curvatura? Está aqui, olha só. Estima-se que a curvatura da Terra comece a ser notada a partir dos 10 quilômetros de altitude. E que vai ficando mais evidente a partir dos 15 quilômetros. Então, entre 10 e 15 quilômetros, você já é obrigado a ver a suposta curvatura. E daí, meus amigos, os engraçadões aí, os comediantes, os comédias da pseudociência, eles não têm como refutar, eles têm que fazer a piadinha, né? Eles não têm como refutar a Terra Plana. E aí, eles ficam fazendo gracinha, os engraçadões aí. Olha o que eles colocam aqui, ó. Outro fato é que os aviões podem viajar em uma linha relativamente reta durante muito tempo sem sair por nenhuma das supostas bordas do planeta. Sabe aquele ditado, né? Não mexe com quem está quieto? Pois é, se lascaram. Olha aqui, ó. Por exemplo, por que não tem um voo de São Paulo passando por cima da Antártida, do suposto continente aí, indo para a Austrália? Por quê? Por que que todo turista, ele tem que sair de São Paulo, ir até o Chile, depois, olha aqui, ó. Passar por cima, voar por cima do Oceano Pacífico? Não seria mais reto aqui também? Né? Não seria mais óbvio? Né? Ué, sai de São Paulo, meu amigo, ó. Os aeroportos de São Paulo são até melhores do que os aeroportos do Chile, né? Sai daqui, voa por cima do suposto continente Antártico, vai para a Austrália. Mas por que que eles fazem isso aqui? Esse voo por cima do Pacífico? Por que será? Por que será, né? Ó. Né? Por que será? Né? Né? Eles querem fazer gracinha, mas eles nunca vão refutar isso aqui, ó. Nós vivemos num plano circular, não rotativo, criado pelo Criador e não por uma suposta explosão Big Bang aí. Agora, meus amigos, eu vou soltar, eu vou soltar um vídeo para vocês muito importante aí. Vocês, inclusive, vão ver um ponto focal que o Sol causa na superfície do mar. Isso só é possível com um Sol muito perto e um Sol pequeno, certo? Então fique com esse vídeo incrível aí que já despertou muita gente. E se você ainda tem dúvidas, que ele acorde você também, para a glória do nosso Criador. Então deixe seu like, o seu comentário. Se ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo ao Verdadeiro Formato da Terra. Lembrando que entre 10 e 15 quilômetros, você é obrigado a ver a suposta curvatura da Terra. Esse balão vai chegar a incríveis 33 mil metros, 33 quilômetros. E vocês vão ver que não existe nenhuma curvatura. A Terra é plana. A Terra é plana. A Terra é plana. A Terra é plana. Amém. 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 Meus amigos um recado bem rápido qual é o assunto mais importante da Terra plana sim o nosso senhor e salvador Jesus Cristo então eu quero indicar dois canais para vocês O Caminho Estreito do nosso querido irmão Gilberto e o canal do Evangelista Flávio aqui vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana o Evangelho Primitivo se inscreva agora mesmo link na descrição O Caminho Estreito O Caminho Estreito O Caminho Estreito